Boa noite, meu nome é Ministra Naides Brum, nós estamos mais uma vez aqui no culto da transformação, a ministração em português do Ministério Mais Que Vencedores. Somos uma igreja no sul da Flórida, na cidade de Margate, e temos um chamado para as nações. Estamos fazendo toda quinta-feira, às sete e meia da noite, o culto em português para ministrar ao seu coração. Os nossos pastores, presidentes, Pastor Aldo e Viviane Souza, dão as boas-vindas e hoje nós iremos continuar a nossa série sobre a transformação, nós já vimos as semanas passadas, a transformação pela fé em Cristo Jesus, a transformação pelo poder do Espírito Santo e hoje nós iremos falar da transformação pela renovação da nossa mente. Quero convidar você também para assistir às pregações, às quartas-feiras, o estudo bíblico em inglês com Pastor Aldo, quinta-feira comigo, toda sete e meia da noite em português e aos domingos, em Margate nós temos a pregação com louvor, a ministração da palavra, em inglês com tradução para português, todo domingo de dez às onze e meia na cidade de Margate, no sul da Flórida. Então você já tentou de tudo para obedecer a Deus, já tentou de tudo para viver no propósito de Deus, já tentou de tudo para vencer seus maus hábitos ou hábitos tóxicos, já tentou de tudo para mudar seus comportamentos de mentira, de raiva, de inveja, de fofoca, de roubar, de ter muita raiva e socar parede e você não conseguiu. Você ora, você jejua, você pede para o pastor orar e nada disso funciona para você. Hoje pode ser o primeiro dia da sua mudança, através do conhecimento da palavra de Deus, você pode receber libertação, libertação. E nós iremos estudar hoje como transformarmos os nossos comportamentos. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela nos ensina em Romanos 12, de 1 a 2, eu vou ler para você. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas usam esse texto num contexto totalmente diferente. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mas você vê que isso é falado depois de transformarmos a renovação, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Você quer experimentar a vontade perfeita, agradável e boa de Deus? Começa hoje, transformando a sua mente. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu já tentei de tudo, já me esforcei tanto. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez. E hoje eu vou ensinar para você o esforço da fé pela renovação da sua mente. Você não vai fazer isso sozinho. A palavra de Deus, a fé no poder de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo vai ser capaz de reprogramar a sua mente, a semelhança da mente de Cristo. Já pensou? Isso parece um sonho, mas não é um sonho, é uma realidade. O que é a mente humana? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não se preocupe, porque teremos várias mensagens sobre isso. Não vai acabar hoje, não. A mente é um conjunto de funções responsáveis pelos fenômenos mentais. Ah, não entendi nada. A mente, ela não é um órgão. Ela é como se fosse uma energia que fica dentro do nosso cérebro. Ela trabalha em conjunto com o nosso cérebro. A mente influencia o cérebro e o cérebro influencia a mente. É uma energia? Então eu posso mover objetos? Posso mandar mensagens telepatas para as pessoas? Não, não. A sua mente, ela é capaz de se comunicar com o seu cérebro dentro da sua cabeça. Ela não é capaz de se comunicar com outros planetas, ou outros seres, ou mover objetos dentro da sua casa. Ah, deixa eu pensar bem num copo d'água, o copo d'água vem andando pra mim. Só televisão isso, né? É truque. A sua mente é uma energia que ativa e que influencia o seu cérebro. E essa mente, ela é responsável por vários comportamentos que você faz na sua vida. Quando você vê uma propaganda de Coca-Cola, ai, não queria falar o nome, de um refrigerante. Você pensa no quê? Ah, eu preciso de um refrigerante. Porque há uma influência das coisas que nós vemos e ouvimos na nossa mente e vai fazer o quê? O comportamento de levantar do sofá, ir até a geladeira e pegar o refrigerante pra beber. Essa é a nossa mente. Ela trabalha em conjunto com o nosso cérebro. Os pensamentos são formados e são compostos de emoções, neurotransmissores, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, percepções e reflexões. Então, tudo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, hoje eu sou uma mulher adulta, influencia a maneira de eu perceber as coisas, refletir sobre as coisas e imaginar coisas. Você já conheceu pessoas que não têm uma imaginação muito aguçada ou só conseguem fazer determinadas ações se forem muito pressionadas para fazer? É porque essas pessoas foram condicionadas a vida toda a serem limitadas. Não existe pessoas que são burras ou incapazes. Todos nós temos a capacidade de nos superarmos se trabalharmos em conjunto com a mente e o cérebro em renovação. Os neurotransmissores, eu não vou dar aula aqui sobre ciência não, mas são químicas que nós temos dentro do nosso organismo que vão influenciar uma memória, um pensamento. Por exemplo, se eu fui obrigada na minha infância a comer giló, eu vou olhar para o giló, como que o meu corpo vai reagir? Ai, que horror, eu não quero giló, é muito amargo. Mas se eu, quando criança, o giló foi apresentado para mim de uma maneira sem pressão, sem trauma, talvez até eu goste de giló. Eu gosto de giló. Pode me convidar que eu vou. Mas eu quero dizer que conforme as nossas experiências como pessoa foram acontecendo, a nossa memória foi guardando percepções, cheiro, uma música, um sentimento em relação à sua experiência como ser humano. E isso fica registrado aqui atrás da sua cabeça. para sempre. Como que a gente vai poder mudar uma percepção? Como a gente vai poder olhar algo de uma maneira positiva e não mais negativa? Pessoas que passam por traumas, por abandono, por abuso sexual. Uma pessoa que passa por abuso sexual, como que ela vai poder olhar o sexo como algo dado por Deus para a nossa realização e para a nossa felicidade? Através da renovação da nossa mente. Esse assunto é muito profundo, mas eu quero começar a falar isso com vocês porque foi algo que libertou a minha vida e eu sei que Deus poderá libertar a sua vida para que você possa, o que? Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, vamos continuar. Então, quais os pensamentos que têm sido constantes em sua mente, em seus sonhos? Os sonhos são uma maneira que o nosso inconsciente, ele se expressa, ele vai falar com você. Aquelas coisas que não foram resolvidas, aquelas mágoas, aquelas raivas, tudo isso vai aparecer no seu sonho. E isso vai afetar a maneira que você acorda. Já percebeu isso? Se você teve um sonho, que você estava sendo perseguido, que você estava caindo de uma montanha, você vai acordar o quê? Com aflição. Então, Deus, ele tem, através da sua palavra, através do poderoso nome de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, uma maneira de transformar, renovar a sua mente. Mas é algo que nós somos chamados para participarmos com Deus. Você vê que no versículo, o apóstolo Paulo fala o seguinte, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, da vossa mente. Então, é uma cooperação. O poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, o precioso sangue de Jesus, vão me libertar dentro das minhas memórias, dentro das minhas percepções, para que a minha mente possa ser transformada e eu possa ver a realidade, ver quem eu sou, através dos olhos de Deus. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não sou uma pessoa que é ex-viciada, ex-traumatizada. Eu não sou essa pessoa que tem um ex na frente. Eu sou uma pessoa renovada, transformada. Esta é uma palavra de esperança para você. Você está cansado, está cansada de viver debaixo de um rótulo. Ah, aquela pessoa só dá problema. Aquela pessoa, onde vai, cria confusão. Eu, durante a minha adolescência, eu era aquela pessoa que só arrumava confusão. Onde a Nait chegava, arrumava confusão. E eu não sou mais essa pessoa. Eu fui transformada. Não porque eu estou mais velha. Porque muitas pessoas são mais velhas e continuam arrumando confusão. Você não conhece alguém assim? Mas é porque eu fui transformada. Então, vamos meditar em algumas palavras. Provérbios 23, 7. Porque como imagine em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, como eu imagino o que eu sou, assim eu serei. Então, como que eu posso quebrar esse ciclo de rótulo, de fracassos? Eu vou procurar na palavra de Deus, na Bíblia, os versículos onde Deus me dá um futuro. Onde Deus me dá uma esperança. Onde Deus me aponta um novo caminho. Uma nova maneira de ser. E eu vou beber desses versículos. Eu vou meditar nesta palavra. E esta palavra vai ser capaz de romper barreiras emocionais dentro da minha mente. Eu vou ter esperança. Lembra que eu comecei falando sobre o esforço da fé? O esforço da fé qual é? É fazer? Não. O esforço da fé é crer. Crer é o maior esforço que você pode ter. Ai, mas eu não quero ficar parada. Você pensa que crer é algo fácil? Crer é preciso muita dedicação para crer. Que a palavra de Deus é poderosa para transformar a sua vida e a sua percepção. Começa um dia com a sua própria percepção da sua vida. Outro versículo para você. Provérbios 3, 5. Confio no Senhor de todo o coração. E não se apoie na sua própria inteligência. No seu próprio entendimento. No seu próprio conhecimento. Não seja aquela pessoa que diz. Eu nasci assim. Meu pai era assim. Meu avô era assim. E eu vou ser assim. De maneira alguma. Eu não sou como a minha mãe. Como a minha avó. Não que eles tenham maus testemunhos. Mas eu não preciso repetir os mesmos erros de antes. Eu posso ser renovada. Transformada. E viver uma vida de vitória. Confie no Senhor de todo o coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Naquilo que eu acho que é. Naquilo que eu penso que é. Naquilo que eu sei que é. A sua percepção pode estar totalmente errada. Baseada em traumas. Em coisas que as pessoas disseram. Então dê uma chance para você mesmo. Para você mesmo. De você poder viver uma vida de vitória. Experimentando a perfeita vontade de Deus. Boa e agradável para você. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Então a renovação da mente. Começa por essa certeza. De que aquilo que eu não consigo fazer. Aquilo que eu não sei fazer. O poder de Deus se manifesta. Me ajudando. Me levando até o lugar. Me ensinando a crer. A amar. A perdoar. Isso é algo tremendo. Que poderá mudar a sua vida para sempre. João 14, 5 a 6. Disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. Se no final do dia você está cansado. Você está triste. Porque não foi o dia que você gostaria de ter vivido. Você não conseguiu superar alguns desafios na sua vida. Você cometeu o mesmo erro de novo. Eu vou falar para você. Existe um caminho. É o caminho da salvação. É o caminho da redenção. É o caminho do arrependimento. Onde Jesus pode receber você. E dar esperança. Dar paz. Dar poder. Para você amanhã tentar novamente. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele é Deus. E hoje ele pode fazer algo novo na sua vida. Se você entregar o seu caminho para Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os olhos. Pensar nessa mensagem. E dizer. Pai, eu quero te agradecer. Porque em Cristo Jesus. Nós temos o caminho. A verdade e a vida. Para irmos até você. E nós nos rendemos. A essa verdade pedimos. Que o teu poder nos transforme. Coloca a mão na sua mente agora. E fala. Senhor, eu estou cansado de viver no meu próprio entendimento. Ajuda-me, Senhor, a experimentar a tua perfeita vontade. Eu entrego os meus caminhos para Jesus. Perdoa os meus pecados. E livra-me, Senhor, do mal. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Eu quero incentivar você. amanhã, ouvir novamente essa palavra e crer que Deus pode transformar a sua vida através da renovação da sua mente. Muito obrigada. Boa noite. Até a semana que vem.